Você é no baile, bebê, toda debochada dando close na beleza E isso, bebê, batei na palma da bunda sem parar e eu não entendi foi nada Olha só Se ela é gostosa, se ela é independente, se ela é empoderada E isso, se ela é gostosa, se ela é independente, se ela é empoderada E agora, bebê? Vem, 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 vai, desfaça, olha, não toca, para Só olha a raba bate palma 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 Que debochada jogando a cara Só olha a raba bate palma Só olha a raba bate palma Só olha a raba, bate palma Que tem a mochada, jogando a cara Tem a mochada, jogando a cara Só olha a raba, bate palma Só olha a raba, bate palma Respeito império do Príncipe, oi Se ela é gostosa, véi Se ela é independente, véi Se ela é empoderada, isso Se ela é gostosa, bebê Ela é independente Ela é empoderada e agora Vá, 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 vá Desfaça a bola, não toca, para Só olha a raba, bate palma Só olha a raba, bate palma Só olha a raba, bate palma Que nem a bochada, jogando a cara Só olha a raba, bate palma Só olha a raba, bate palma Só olha a raba, bate palma Que nem a bochada, jogando a cara Nem a bochada, jogando a cara Só olha a raba, bate palma Abitidoso e saboroso Bate palma, palma, palma Apetitoso e saboroso!